E pra quem gosta mesmo fez muita falta, porque é um ambiente que, por mais que você assista um filme em casa ou no streaming, não é a mesma coisa de você vir no cinema. Como hoje ainda tá muito recente, né, primeiro dia de reabertura dos cinemas aqui em Goiânia, então o cinema tá muito vazio. Com o problema da pandemia, nós ficamos fechados e obedecemos todas as determinações dos órgãos de saúde, ouvimos muitos epidemiologistas, infectologistas, fizemos um mapeamento detalhado da jornada do espectador, criamos protocolos adicionais aos protocolos definidos pelos governos e órgãos de saúde. E é assim que funciona, você faz combos e jogadas e quanto melhor você for, mais gente se conecta. Mostra os combos e jogadas. A gente tá se adaptando a reviver de novo, né, porque é uma experiência nova, a gente chega aqui no shopping, tem toda uma preparação do álcool em gel, da máscara, né, não entrei ainda, vamos ver como é que vai ser lá dentro. Como eu pesquisei no site, até pra comprar os ingressos pelo site, quando você escolhe as cadeiras ao redor delas, você já não pode mais escolher justamente pra manter o distanciamento. Porque nesse momento a gente garante, através de um sistema inteligente de venda de ingressos, que você vai estar totalmente distante dos outros espectadores. Então quando você compra o ingresso, o sistema automaticamente bloqueia as poltronas ao seu lado pra não ter nenhuma pessoa estranha sentada do seu lado direito ou esquerdo. O pessoal da bilheteria não confere mais os seus bilhetes e carteirinha estudantil pegando, né, só mantendo a distância também. Mas lembrando que todo mundo tem que fazer a sua parte e respeitar todas as orientações que estão dispostas em todo o cinema. Então você chegando ao cinema, leia as regras de convivência, por favor, a gente conta com todo mundo pra fazer essa experiência mágica e manter o cinema de volta na vida de todo mundo aí por muitos e muitos anos. Depois de um ano e quatro meses, a gente sem vir ao cinema, tá sendo muito legal. E assim, a gente tem esperança que realmente essa vacina venha pra todos, pra todas as idades, né, pra gente voltar a nossa vida normal. Eu gosto bastante, minhas filhas também gostam muito, estávamos sentindo falta. É um ambiente que tem toda a questão do público, tem a questão das suas companhias e a tela em si, né, do cinema, a qualidade do som. Tudo isso é um diferencial muito grande do cinema e que fez muita falta, porque é uma atividade de lazer que eu valorizo bastante. Tchau, tchau.